Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos. Gratidão a Deus, gratidão a você, Deus te abençoe. Hoje estarei compartilhando com vocês que eu estou indo para Joinville, Santa Catarina, para visitar os meus netos e matar a saudade lá. E aproveitando também para fazer uma atualização sobre o transporte, que a gente está com novidade aqui. O Márcio, que trabalhava com o SM, com o Taxi Náutico SM, agora ele está com o seu Taxi Náutico próprio, Solar. E aí vou estar compartilhando com vocês essa atualização desse novo Taxi Náutico aqui na Ilha Rasa. E também compartilhar alguns trechos da viagem com vocês, viu? Vamos lá viajar juntos, então. O Taxi Náutico Solara chegando. Eu já soube que é a dobra da capacidade, né? O outro era de 16 passageiros. Mas esse é o de 30 passageiros. E também já ouvi dizer que parece um ônibus dentro. Vamos lá conferir, né? Maravilha aí. Chegando aqui na Ilha Rasa, eu vou pegar o pessoal. Taxi Náutico Solara. Está filmando dentro vocês, vejam como é que está. É grande, hein, gente? Bonito. Olha lá. Está um pouco de vento aqui na Ilha Rasa. Então, amanheceu um pouco nublado, mas o sol já está montando lá. Vai ser uma viagem agradável. Se Deus quiser, né? Vai estar nos levando em segurança. Deus abençoe a vida. A tarinha que é boa, rapaz. Aí, chegando lá. Olha que maravilha. Taxi Náutico até com a TV para ir assistindo aqui um documentário. Anda ali. Está muito chique esse Taxi Náutico, hein, gente? Meu pai. O que é que a gente vai fazer? Não tem nada. Não tem nada. Eu achei que alguém ia pegar um barzinho. Esqueci o cabelo, deixa o caro. É, deixa o caro. Chegando pra pôr, se ele tava com medo, tem que ir no ar, se ver no ar. Não, não, não se atrapalha pra... Deixa a noite sentado. Esse sol nasceu, não tá muito bem. Tem que pegar um ar, é, sumir. Ai, é verdade. Vai ser mais fácil, não é? Certo, é mesmo. Certo. Tá com o celular da mão, deixa eu ver. Ele vai ligar? É, segura, segura. Vamos fugir. Eu sei, ele vai ligar. Ai, não ia te ligar. Aquele é fio, ele, é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL